Tríade, Trinômio, Trindade, Trímero, Triângulo, Trio, Trinca, Três, Terno, Triplo, Tríplice, Tripé, Tribo Os tribalistas já não querem ter razão Não querem ter certeza, não querem ter juízo nem religião Os tribalistas já não entram em questão Não entram em doutrina, em fofoca ou discussão Chegou o tribalismo no pilar da construção Pé em Deus e pé na taba Pé em Deus e pé na taba Um dia já mexeu pra zer Agora eu ando só com o pé Dois homens e uma mulher Arnaldo Carlinhos e Zé Os tribalistas saudosistas do futuro A pulsão do polírio e dos óculos escuros São turistas assim como você e o seu vizinho Dentro da placenta do planeta Dentro da placenta do planeta azul Um dia já mexeu pra zer Um dia já mexeu pra zer Um dia já fui chimpanzé Agora eu ando só com o pé Pé em Deus e pé na taba Pé em Deus e pé na taba O tribalismo é um antemovimento Que vai se desintegrar no próximo momento O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser Não tem que fazer nada, basta ser o que se é Chegou o tribalismo mão no teto e chão no pé Pé em Deus e pé na taba 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 Legenda Adriana Zanotto